Olá pessoal, aqui é o André DS2 e hoje eu vou mostrar como cadastrar um novo serviço pela rotina de cópia no software DS2 Store versão WD. Então aqui na parte de cadastros, serviços, a gente tem já alguns cadastrados e a gente pode estar cadastrando novos serviços. Tem a opção novo aqui, mas a forma mais fácil é pela rotina de cópia igual é no cadastro de produtos, daí ele já copia as informações de custos e impostos de forma automática. Então eu vou pegar aqui o mão de obra, vou dar um alterar e eu venho aqui na opção cópia. Vou dar um sim e ele já criou, cópia de mão de obra. Então eu vou botar aqui, troca de tela de celular, valor de venda, sei lá, 420. E daí aqui, ele já trouxe tudo que tinha no outro, então eu não preciso estar preenchendo nada aqui, isso é bom. Então eu vou dar um salvar e já está salvo aqui o meu novo serviço. Então sempre utiliza a rotina de cópia, porque se eu desse um novo aqui, gente, olha só, aqui já está tudo em branco, eu ia ter que preencher. Então, como essas informações normalmente são iguais para a maioria dos serviços, então vale a pena usar a rotina de cópia ali para estar cadastrando os novos serviços ali no sistema. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.